Como vender recurso de trader? O que devo fazer? Cara, tu tem que mostrar que tu é mais rico que essas pessoas, né? Então tu tem que ter um carro, tu tem que ter... Tu tem que estar num ambiente bonito, tu tem que estar sempre postando coisas em restaurantes caros, né? Então, nos Estados Unidos é uma estratégia chamada fake it until you make it, né? Que é tipo mentir até conseguir, né? Então tu, por exemplo, tem pessoas hoje que pegam 30, 40, 50 mil reais Eles abrem um canal, né? Eles alugam um carro, eles passam a ser uma outra pessoa, eles passam a ser uma pessoa diferente Ah, olha o meu carro que eu tenho, olha as minhas roupas que eu uso, olha os restaurantes que eu frequento Olha a carne mijada que eu como, entendeu? Então, tipo, tu passa a ver aquele... Pô, caraca, irmão, o que é isso aí? Pô, eu quero ser esse cara Como é que esse cara conseguiu esse dinheiro? Aí o cara fala, ah, como... Entendeu? Aí ele vai vir te vender um curso Aí ele vai vir te vender o curso dele Entendeu? E esse curso pode ser, cara, um milhão de coisas Esse curso pode ser um milhão de coisas diferentes, né? Então, geralmente é day trade, criptomoeda É alguma coisa desse tipo, né, cara? É alguma esperança, né? É que nem as pessoas comentaram ali, né? Só pra vocês terem uma ideia Eu vendi mais curso da Shippeart agora Que é pelo tipa.ai barra shippeart barra sub Eu vendi mais curso na Shippeart pelo Tipa Do que antes numa plataforma gigantesca que tinha lá e tal, né? Só que no meu curso Eu não vendo esperança O cara vem e fala assim Nossa, André Se eu comprar o seu curso de montagem de computadores gamers Eu posso ficar milionário? Eu falo Filho da puta Eu fiquei milionário? Eu nem pra mim... Eu poderia mentir pra vocês, irmãos Eu tenho amigos com Land Rover lançamento 2023 Eu poderia fazer todo um esquema Eu poderia fazer todo um esquema Podia botar com um cenário mais bonito Com luzinha RGB que a galera gosta Tira essa Logitech Bril aqui Bota uma A7S Mark III E não sei o que lá 4K 60 Eu podia fazer tudo isso, irmão E começar a falar Viu? Olha a minha vida Olha a minha vida Olha a minha vida Vocês não querem ser que nem eu? Mostro Corolla Não, Corolla é lixo Land Rover Andando de Amarok Rampando Chevette Tá ligado? O cara andando aqui na Amarok 2023 Tá ligado? O cara tá andando aqui Daqui a pouco dá um solavanquinho O cara fala O que foi isso? O cara fala Univos Daria pra fazer Só que eu falei pros caras Eu falei Irmão O meu curso de montagem de computadores gamers Ensina você a montar a porra de um computador gamer Só isso Você vai ficar rico montando computadores gamers? É óbvio que não É óbvio que não Agora É um conhecimento válido Que custa R$99,90 Paga uma vez só E aprende a montar PC? Sim Saber montar computadores É interessante pra você? É Não, não é André Então não compra Vou ficar milionário como você André? Bom Uma que eu não sou milionário Eu sou um empresário falido Né? Então tipo Isso já responde vocês Mas eu poderia mentir Eu poderia mentir Só que eu não conseguiria viver a minha vida mentindo pra vocês Desculpa Desculpa Eu não vou fazer isso Poderia fazer Poderia ter vendido milhares de cursos Mas eu falei Não, eu não vou mentir Eu não vou falar pra vocês Galera Fiz um curso aqui Galera Fiz um curso aqui, tá? É um curso de manutenção de computadores Comprei um computador Comprei um computador no AliExpress Por R$1500 E o dono diz que não funciona Comprei no LX Esse computador por R$1500 E o dono diz que não funciona Mas agora com o conhecimento que eu adquiri no meu curso Que eu estou vendendo pra vocês Eu vou arrumar ele Aí tu vai lá e troca a pilha Troca a pilha da placa mãe E coloca e fala assim Meu Deus Voltou a funcionar o computador Cara E sabe quanto que esse computador vale agora? R$4.000, cara Então vocês acabaram de aprender Vocês acabaram de aprender A como ganhar R$2.500 Com 45 segundos Você sabe quantos segundos tem num dia? 700 mil segundos Se 700 mil segundos Dividido por 45 Vezes não sei o que lá Você vai ficar mais rico que o Elon Musk Tá ligado? E a galera olhando Meu Deus do céu Irmão Meu Deus do céu Agora minha vida Agora minha vida Agora Agora eu vou largar essa pobreza Agora eu vou largar essa pobreza Eu vou comprar um camara amarelo Entendeu? E o cara fica louco da cabeça O cara vê aquele negócio assim Meu Deus O cara ganhou 45 segundos O cara ganhou R$2.500 E eu Tipo assim Não foi nada armado Não foi nada armado Aquele PC que ele mesmo montou Com coisa que ele comprou A usada no mercado livre Nada daquilo foi armação Tudo aquilo Mas o que que acontece? O que que esse cara faz? Esse cara vende Milhares e milhares e milhares de cursos O que que esse cara vende? Milhares e milhares e milhares De tudo Entendeu? Por quê? Porque é um mau caráter E a gente sabe Basta pra gente olhar o governo do Brasil Basta pra gente olhar os políticos Os piores sempre sobem ao poder Os piores sempre se dão bem Quanto mais bandido você for Mais dinheiro você ganha Simples assim O Brasil sempre foi assim E sempre vai ser Você quer ser rico no Brasil? Você quer ser rico no Brasil? Seja bandido Ponto final Ponto final Ponto final Obrigado.